Ju, eu tenho um liasa ápice, eu sei da importância de manter uma escovação em casa, mas eu não sei como fazer. Você tem alguma dica? Sim, me acompanhe que nesse vídeo eu vou dar dicas de como escovar seu liasa ápice em casa. Bom, então se você tem um liasa ápice ou gosta muito da raça, ativa o sininho e se inscreva no canal, porque aqui eu tenho muito conteúdo sobre eles. Bom, eu tô aqui com a Charlotte e a primeira dica que a gente tem pra vocês sobre escovação é você ter um contato com o seu cachorro que dessensibilize ele à escovação. Difícil, mas eu vou explicar. Os cachorros, quando eles chegam pra gente filhotes ou então quando você adota um adulto, eles não estão esperando que eles vão passar por um processo de escovação, por exemplo. Não é uma coisa natural. Então é uma coisa que você precisa ensinar a eles que é uma coisa legal, que é uma coisa bacana e que é uma troca. Então assim, por exemplo, mostrar pro seu cachorro que a hora de escovar pode ser muito prazerosa. E tem que ser, né? Tanto pra ele quanto pra vocês. Então é importante que você tenha sempre o contato com o seu cachorro em regiões em que você vai ter que escovar ele. Então, por exemplo, o cachorro não adianta você só escovar ele na parte de cima ou então só nas orelhas. É importante você escovar ele inteirinho, né? Da cabeça aos pés, de cima e embaixo. Inclusive as regiões que mais formam o nó, que mais embolam, são as regiões mais chatinhas de escovar. Que é embaixo dos braços, entre as coxas, a parte do bumbum, dentro das orelhas, as patas. Então assim, são regiões que são mais sensíveis pro cachorro. Então é importante que você tenha o hábito, desde quando o seu cachorro é filhote, de pegar nessas regiões, né? De fazer carinho nessas regiões. Então orelha, rabo, sempre com respeito, sem puxar, sem agredir, né? Então assim, ó, pegar na pata pra ele entender que é um carinho gostoso e que tá tudo bem. Pra depois você entrar com um pente ou com uma rasqueadeira pra escovar ele. A Charlotte é uma cachorra já idosa, que tem uma vida aí de muitas idas ao pet shop. É uma cachorra que já tá acostumada com isso, então é um pouco mais fácil. Mas se você tem um filhotinho em casa, comece dessa forma. Carinho nas regiões onde posteriormente você vai ter que escovar. Então você vai ver qual que é a melhor forma de você escovar seu cachorro, né? Você vai aprendendo com ele. Caso seja um cachorro muito agitado ou um pouco arisco, a dica é você colocar ele em cima de uma mesa ou então em cima de um móvel pra fazer a escovação. Porque isso deixa ele um pouquinho mais inseguro. Mas você não pode deixar nunca esse cachorro sozinho, né? Então se você não conseguir fazer sozinha, pede ajuda pra alguém pra você poder escovar. O fato dele tá num lugar mais alto vai deixar ele mais inseguro, mas não quer dizer que ele não vai pular. Isso não pode acontecer porque senão ele pode se machucar. Então sempre esteja com o cachorro segurando ele. E se você não conseguir fazer sozinha, ou para ou pede ajuda de alguém. A Charlotte, eu vou escovar ela aqui no sofá mesmo só pra mostrar pra vocês os lugares importantes onde você tem que escovar. Bom, eu tô aqui com uma escova própria pra Pet. Essa escova, ela tem as cerdas macias, mas ela não tem bolinha na ponta. Uma dica importante pra quem tem Lhasa Apso é ter essa escova sem bolinha. Porque a bolinha tende a enroscar no pelo. Então pode puxar, machucar, fica mais difícil de você pentear. Essa sem bolinha é melhor. Então você vai começar penteando o seu Lhasa Apso por onde você quiser, tá? Então pode ser pelas orelhas, que é um lugar que o cachorro já tá mais habituado. Pode pentear a cabeça, o dorso, a pata. O que você não pode fazer é só pentear assim e achar que tá pronto. Porque as regiões que mais embolam, como eu falei no começo do vídeo, são as partes mais embaixo, né? Que é onde vai a roupinha, que é onde vai a guia. Então é importante que você escove essas regiões. É importante escovar as patas na parte de fora e na parte de dentro. Sempre respeitando o limite da articulação do cachorro. O rabo. Dentro das orelhas. Pescoço. E o focinho. Quando você for escovar o focinho do Lhasa, é bom ter muito cuidado com a região dos olhos. Porque como os olhos deles são mais saltadinhos, é mais perigoso. Você pode sem querer passar o pente. Então, muito cuidado e manter uma distância segura. Se você não conseguir fazer, é melhor que não faça, né? Do que insistir, do que segurar o cachorro com força, podendo ocasionar algum acidente. Então, sempre faz também dentro do seu limite, tá? Não é porque eu falei assim, tem que escovar em casa, que você vai pegar o cachorro à força e vai fazer ele fazer isso. Às vezes, gera um estresse desnecessário. Então, se é uma coisa que pra você não dá, o cachorro não deixa por algum motivo, ou você não tem tempo pra se dedicar a isso, leva no centro de estética semanalmente. Então, aqui, a dica número 1 é essa escovinha. Dica número 2 são as rasqueadeiras, que também tem a mesma função. De escovar a pelagem, remover pelo morto, remover nós e até algumas sujidades que ficam no pelo. Então, você também vai usar a rasqueadeira nas mesmas regiões onde eu falei. No corpo, nas coxas, no rabo, na pata da frente, no pescoço. Um ponto importante da rasqueadeira é que, normalmente, as cerdas dela são mais durinhas. Embora essa aqui seja macia, é uma cerda que pode machucar um pouco mais. Então, é importante que você use com cautela, não precisa colocar muita força. É sempre escovando realmente só a pelagem. E também o pente. O pente é muito eficaz. Pras minhas cachorras, é o que eu acabo usando mais, até. É, porque ele remove bem sujeirinhas. Então, por exemplo, o cachorro tá com remelinha perto do olho, o pente ajuda a remover. Alguns nozinhos pequenos que a escova não tira ou que a rasqueadeira não tira, o pente auxilia muito bem. Então, por exemplo, aqui. Eu escovei a orelha da Charlotte, mas eu vi que tem um nozinho que não saiu. Então, com o pente, ó, eu consigo tirar esse nozinho, ó. Ó. Tá vendo? Então, ele é bem bacana pra isso. E também ele pode ser usado no corpo inteiro, assim. Você pode usar no dorso. Vem cá, mais pertinho, Lolo. No picoso. Tem cachorro que até prefere o pente, porque o pente não faz barulho nenhum. A escova, ó, deixa eu mostrar. Faz um barulhinho. A rasqueadeira também. Tá vendo? Às vezes o cachorro se incomoda, ou é muito grande, ele se incomoda. O pente já é um pouco mais silencioso, você consegue manusear de forma mais segura. Então, eu gosto bastante do pente. Você pode, ó, limpar os bigodes. Eu não gosto que penteia meu bigode, cara. Eu sou mulher da ápice. Eu manto. Eu sou muito pitbull. Né, não. Né, não. Né, não. E aí, assim, você vai escovando o cachorro, respeitando a limitação dele. A Charlotte, por exemplo, é uma cachorra idosa que já tem dores articulares. Então, é uma cachorra que eu não vou ficar forçando pra levantar a pata, pra deixar ela em pé. Então, eu vou fazendo de acordo com o limite dela e dentro do que eu consigo fazer. Uma coisa que pode te auxiliar bastante na hora da escovação é dar petisco pro cachorro. O cachorro tá agitado. Não tá deixando você manusear. Não tá deixando você escovar. Você pode dar um petisquetes. Dá petisquetes. E aí, enquanto ele come, você vai escovando. Ou então, se é um cachorro que você tá começando a adestrar, a acostumar ele com a escovação, você pode fazer a escovação e que se você conseguir, parabenizar, dar o petisco pra ele. Ó, só pra vocês verem, a Charlotte foi no pet shop hoje tomar banho pra gravar vídeo. É, e mesmo passando pente, ó, ainda solta um pouco de pelo, tá vendo? Então, é bem bacana você escovar em casa também por isso, pra remoção de pelos mortos que acabam saindo no dia a dia mesmo, que é normal. Bom, eu quero saber então de você, se você consegue escovar o seu Lhasa em casa, se você não consegue, qual é o maior desafio que você encontra? Coloca nos comentários pra gente poder trocar essa ideia. E conteúdos como esse, ainda mais específicos, você também pode encontrar dentro do meu treinamento, Como Cuidar do Meu Lhasa Apso, que é um treinamento 100% online, com conteúdos bem específicos da raça, com dicas de comportamento, dicas de alimentação, também coisas específicas do Lhasa Apso. Então, se você quer participar desse treinamento, se inscreva através do link que tá nos comentários e também na descrição desse vídeo, ele vai te levar direto pra plataforma e lá tem mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Lala! Tchau, Lala!